Fala, galera linda do meu coração! Hoje eu estou hoje no mercado americano Porque a gente tem vindo todos os dias no mercado E cada dia eu encontro uma coisa diferente E mais inimaginável de encontrar no mercado Portanto, decidi fazer este vídeo pra vocês De coisas diferentes que existem no mercado E os estados unidos, eles vão! Começa por aí, olha a sessão de maquiagem que tem dentro do mercado Tipo, a base que eu uso, tudo que eu uso de maquiagem eu encontrei aqui No mercado! Imel, base, tudo, tudo! Tipo, de marcas maravilhosas no mercado Tipo, ah, vou comprar um pão, já vou aproveitar e vou comprar a minha vez Ah, queria que fosse assim, sei! Coisa impossível de imaginar, de encontrar no mercado Uma sessão farmácia Simplesmente tem todos E, mano, olha isso que eu amo muito! Eles têm sempre kit viagens Sabe que não pode ter mais de 100ml no avião? Eles têm uma sessão que é só pra isso O que é o tamanho disso? Tudo, tudo, tudo! Suco, refri, os salgadinhos é tipo, maior que eu Eu acho isso sensacional, porque tipo, tu vem e faz uma comprona gigante e é tudo grande, olha o tamanho do suco, das duas coisas Isso é sensacional, eu quero, eu quero isso Mano, olha o tamanho dessa cebola O que é isso aqui? Parece de desenho animado Ah, que fofo Chegamos na sessão que eu mais amo e que eu mais fico em choque porque literalmente a sessão não tem no Brasil Porque cara, olha esses doces Mano, óleo de aniversário, de menta, peanut butter, de pasta de amendoim Nossa, isso deve ser muito bom Ah, vai ter que levar Acho que eu vou levar Mano, eu comprei esse cookie É muito bom, muito Olha isso Ainda bem que eu não moro aqui mesmo Porque eu ia ser coisa muito americana Olha a quantidade de sucrilhos que tem Esse aqui vem com marshmallow Olha isso, que da hora Esse aqui era meu sonho de criança Sempre, sempre, sempre Mano, é muito diferentão Muito Olha que bonitão Ai, que bonitinho Ah, que fofo Mentira Mentira Nossa, eu vou comprar Mano, tudo que tem pasta de amendoim, vocês estão percebendo que eu compro, né? Eu amo amendoim e pasta de amendoim Mano, pega um Vou levar Depois eu conto pra vocês se é bom Me acompanham aí no Instagram Esse Instagram aqui, inclusive, já segue lá Porque eu compartilho toda a minha vida lá com vocês Quem já me segue Quem não segue desse aqui Sabe que eu sou apaixonada por café E mais apaixonada ainda por Starbucks Eu viveria de Starbucks Olha isso Vem no meio do mercado Eles vendem os cafés da Starbucks Tipo, meu favorito, no caso, de caramelo Eles vendem assim Oh, de canela, mano Vanila Nossa, não sei se meu sabor preferido é caramelo ou vanila Mas tá entre os dois Olha isso Ai, sério Não dá Não dá Meu coração não aguenta Vou mostrar pra vocês A quantidade de refri... I'm sorry A quantidade de refrigerante que tem nesse lugar Inclusive, galerinha, pode comentar aqui embaixo Se vocês querem que eu faça um testando produtos Por exemplo, testando refrigerantes Eu compro vários refrigerantes desses diferentões E testo pra vocês Porque, sério Eu tô muito curiosa pra esses... Nossa, Mano Olha isso Cranberry com gengibre Isso deve ser muito bom, não Mas tem muitos, 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 muitos Tudo que tu imaginar tem de café Ai, nossa, que bonitinho É tipo aquelas cocas antigas Meu pai ia pirar nisso No meio do mercado Uma sessão de cartões Ah, super normal Normalzinho E tipo, não é Ah, deixa eu ir lá Tem uma sessãozinha, assim Eu vou encontrar um cartão A sessão é maior que a minha casa Só de cartões No meio do mercado Eu acho demais aqui Porque tu pode fazer, tipo, um comprão no mês Com coisas grandes E só E as coisas congeladas dele Tipo, gente Tem Dunkin' Donuts congelado Não dá Tipo, tem tudo o que tu pode imaginar Ó, a sessão de congelados Tem três dessas Detalhe Tem tudo Tudo, tudo, tudo Eu sei que eu sou muito emocionada com essas coisas Mas eu sou muito dona de casa Eu moro sozinha desde os meus 18 anos Então vir no mercado e encontrar tudo pronto É uma realização pessoal Ó, opa Tem pipoca Ah, é um frango em formato de pipoca Beleza Tudo bem Olha essa sessão de sobremesinhas congeladas Ah, tá Suave Nossa, cara É muita coisa diferente Meu Deus, isso deve ser muito bom Olha isso Nossa Senhora Jesus, isso deve ser Meu Deus do céu Eu vou falir fazendo esse vídeo com vocês Porque eu quero comprar tudo, cara Achei um de... Ah, não, não é Esse aí que fosse de pasta de abeduim Eu já ia comprar Mano, isso deve ser muito bom Acho que eu vou levar Já falei que eu vou falhar fazendo vídeo pra vocês, né Beleza Tudo em exagero, né Tamanho do pote Nossa, é bonitão, né Detalhe Pagandas no mercado Bens de air Ah, eu acho que até isso tem no mercado, né É que eu tô tão emocionada Tão emocionada Que eu acho que eu tô achando que tem coisa que nem tem no Brasil Mas tem Mas é... Desculpa Mas a minha emoção é grande mesmo E aí na sessão que eu mais gastei dinheiro até agora Desde que eu cheguei aqui Mais uma vez Starbucks Cafés Esses cafés Imagina pra uma pessoa que é apaixonada por Starbucks Tem um negocinho pra levar pra casa Sem sair de casa Detalhe que eu tô dentro do congelador Tá um frio do caramba E eu tô aqui Será que eu levo mais um Tem de baunilha hoje Que não tinha Vou levar Vou falir? Vou falir Ah, vou levar Tá boa Eu tô falando o vídeo inteiro que eles são exagerados Mas agora eu encontrei o cúmulo O cúmulo do exagero Olha o tamanho do saco de absorvente Vem 40 45 absorventes, mano Tudo bem É que a gente menstrua todo mês, né Mas tipo assim Será que precisa fazer umas compras desse tamanho? Não é à toa que o carrinho é um carrão, né Porque a galera é exagerada, mano Gente, se mudar a qualidade do vídeo a partir de agora É porque essa youtuber, meninas Ela não sabe mexer muito bem na câmera dela E daí eu tinha colocado num molde que não era pra colocar E daí eu só descobri agora Então se mudar a qualidade do vídeo É, agradeçam Porque agora vai ser melhor Mas enfim Deixa eu voltar aqui pra falar O que eu queria falar Que se tu quiser fazer gordice o dia inteiro Tem comida pronta O dia inteiro Tipo, donuts Brownie Tudo Mas Se você quiser ser fitness Que no caso é a sessão que eu mais amo daqui Olha a quantidade de proteína que tem Tem tipo, desde whey protein Até as melhores barrinhas de proteína Que essas barrinhas no Brasil Posta, viu De 5 reais cada uma Tem de todos os sabores Tipo, dá pra ser saudável tranquilamente Isso aqui é muito bom É uma proteína líquida É bom pra caramba Cara, olha isso Esses copos é muito filme americano Tipo American Pie Sempre quis fazer uma festa na minha casa E colocar esse tipo de copo Queria fazer uma festa estilo American Pie Você tá na frente da moça Você quer fazer uma festa estilo American Pie? Não, não, não Não, não Não é bem isso Eu queria fazer uma festa E ter esses copinhos aqui pra beber Você falou que era do que? Põe, põe Põe American Pie Estilo American Pie É um filme americano Tipo American Pie Sempre quis fazer uma festa Ah, foi isso É bom saber o que você quer Um minuto de silêncio Para este momento Olhem os salgadinhos Que tem nesse lugar Jesus E ó Que eu falei sobre o negócio De tudo ser gigante É tudo Tudo, tudo Tudo em exagero Cara Não tem aqueles nossos mini Tipo assim Uma porçãozinha Pra uma pessoa Que come um pouquinho menos Ou que vai comer sozinha Não tem Mano Olha os sabores De Doritos Que demais Ah, tem um detalhe Aqui tudo tem pimenta Aqui tudo tem pimenta Eu amo pimenta Olha só Tem uns Doritos muito diferentes Nossa, esse aqui deve ser bom, hein Deve dar uma dor de estoura Ai, que boniquinho Pipoquinha Queria comprar tudo Queria comprar tudo Vou pegar uma saladzinha aqui Porque eu sou fria Eu já comprei essa salada Umas 12 vezes Desde que eu cheguei aqui Ela tem nozes caramelizadas Eu sou apaixonada Tem cranberry Um franguinho, né Uma proteína E esse molho de mostarda de mel Que é mara também Olha que incrível, cara No meio do mercado Você pode comprar um copinho E ser servido de refrigerante Para curtir essas compras Com sabor Não é genial Não sei por que cargas d'água Eu entrei nesta sessão Oh, senhor Cara Se tem uma coisa que eu amo aqui É isso Café MM de café Vai pro carrinho Sério Eu sou apaixonada Mano Tem De pasta de amendoim Tem um que é muito maravilhoso Cadê? Ai, de amendoim É maravilhoso também Prezo Esse aqui Meu Deus É incrível Incrível, incrível, incrível Olha os sabores, mano São todos diferentões 49% de café De amêndoas Oh, cegos Eu preciso falar uma coisa Vieira fugir pra tirar foto comigo Eu tô muito emocionada, velho Eu não tô acostumada com essa vida ainda Eu tô muito emocionada Meu Deus Eu vou até parar aqui no meu carrinho Oh, céus Aos dois menininhos que pediram pra tirar foto Se vocês tiverem assistido Vocês alegraram, minha tia Tô emocionada, é real Falei que eu ia falir Eu falei que eu ia falir nessa brincadeira Isso que eu nem fiz ainda O testando produtos pra vocês Mas se vocês quiserem Já comentem aí Os produtinhos que vocês querem Tipo assim Testando refrigerantes Aí eu pego e faço um review de todas as coisas Galera Estou saindo do mercado agora Falida E emocionadíssima Mas é isso Se vocês curtiram esse vídeo Já deixa seu like Comentem coisas pra eu fazer aqui Tem muita coisa diferente Então dá pra fazer muita coisa legal pra vocês É só vocês pedirem E já se inscreve Que é muito, 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 muito Um beijo Tudo bem aí?